Música Ao terminar esse ano de 2016, eu quero dirigir uma mensagem de gratidão aos nossos militares que longe do Brasil, no Haiti e nas águas territoriais do Líbano exercem missões de paz sob o mandato da ONU. Eu sei do sacrifício de vocês, longe da família, longe dos amigos, dos seus filhos, das suas esposas, mas também reconheço e todo mundo reconhece, e eu digo isso com orgulho, o trabalho, o profissionalismo, a competência que vocês têm demonstrado ao longo desses anos. Eu sei também que no caso do Haiti, este foi um ano particularmente difícil, afinal, tivemos mais uma eleição, tivemos o furacão Mátel e tivemos também a tristeza de perder um companheiro. Mas nós sabemos que vocês continuarão com o seu compromisso de sempre e manter bem alto a imagem do nosso país. No caso do Líbano, onde estive recentemente, eu pude com muita emoção constatar o reconhecimento dos libaneses e também daqueles que lá estão respondendo pela ONU pelo trabalho da nossa Unifil, que leva tão distante a bandeira do Brasil e a bandeira da paz naquela região tão conturbada. Por tudo isso, é que eu quero enfatizar o papel de vocês, que é o papel de representar o Brasil, de levar à paz os nossos valores, os nossos princípios, que tem um reconhecimento hoje mundo afora. Por tudo isso, é que eu quero desejar a vocês e aos seus familiares, ainda que distantes, um ótimo 2017 e que ele corresponda e atenda aos seus merecidos sonhos. Muito obrigado por tudo. Felicidades.